Ai, eu pulei! Puta que pariu, foi mal time Eita, vamos pular também Nem sei onde tu tá indo Nem sei também Eu pulei sem querer, mano, perdão Ah, gente, alguém tem que me dizer como é que eu faço pra ir pra frente Time, perdão, mano, meu dedo gordo apertou aqui pra pular, me perdoe Cintia, é só ir pra frente, mano, pelo amor de Deus Não vai, eu tô apertando coisa aqui que anda pra frente e ela não vai Ela só cai pra baixo, direto, igual uma pedra Tá, não queria essa arma não, mas é a que a gente tem pra hoje Ah, Rafa, só daquele jeito, né? Pra que ele ver o gordo apertando sem querer Que diabo Ele virou um pouquinho Ah, tem 90 Ah, é humildade de falar no teto, hein, filho Aí tamo junto Cadê a mochita 3, mano? Tá aqui Boa Caralho Que coisa aqui? Pega uma aqui Até a mina aqui, mano Não pode mesmo, que é uma bala, velho Meu Deus do céu, Vinícius, é cego? Tu é cego, é? Tu é cego? Tem gente aí, mano Ah, não, é aqui atrás Deve ser onde eu tô, se eu posso Tá, onde você tá mesmo? É, eu tô tomando tiro Calma, que o escadrão tá em ação Tá levando tiro, Sim, então? Tô Do 255 Não tô vendo, cara Ah, tá aqui dentro Comigo, é tu? Não, o cara tá aqui Vendo o balcão Nossa, mas daí eu acertei só o que eu sei, mano Foi aqui pra cima Caralho, errei muito tiro, né, mano? Eu tô tomando tiro, meu Deus Sobi um Sobi um Ah, ele tava de fome, assim Olha o cogumelo Preciso de capa, velho Caralho, tem um bala, mano Porra, nenhum jogo tem um bala, velho É possível, mano Olha o cara aqui Tem aqui comigo, fala pra ele Tem um cara lá com o Vini Morreu? Morreu? Ah, tem mais um aqui Tem mais um, Sim, cuidado Aqui dentro da casa Tem mais um, tem mais um Atrás da casa No chão Tem mais um Boa, mano Olha esse drop aí Pega esse drop aí pra ver qual que é o do bagulho Tá deitado já Pega a cura aqui, meu E me importa onde você vai tacar mesmo E aí, toma dano pulando no telhado Grilo tá matando vagabundo Suas costas, hein Tá perguntando a vida onde eu não tô vendo ele Aí papou, hein Aí deu aquela papada na kill, hein Mas tá tranquilo, eu tava procurando ele Aqui ó, vim, pega essa arma aqui, ó Dá mais dano, ó Essa é grosa, ó Dá mais dano Eu tô só pra pegar aquela arma lá que dá mais dano Não, eu tô escutando, tô escutando Essa é grosa, ó Cadê a grosa Caralho, onde que ele tá vendo grosa? Aí foi o meio de pela papá kill, hein Fica tranquila Já atirando em mais tempo Ah, eu gostei da forma, mas ela é boazinha Nem sei que arma que eu tô usando Nossa, eu preciso de bala da... Caralho, tem gente de vivo pra caralho ainda Tá usando MC4 e AK AK é boa, sim O que que é isso aqui? Caralho, esse celular é muito bom, mano Realmente o cara falou que ele não esquentava pra jogo Cara, esquentava zero pra... Não, eu também não esquentava não Nossa, meu S7 esquentava pra caralho, velho Esse aqui tá de boaça, tá... Uma hora e pouco jogando já Meu, tá na mesma temperatura do normal Opa Aqui, vagabundo Mata aí já Porra, mas aí... Porra, grila, não fode Que isso, viado O cara viu, já mata Dá nem pra ver Ah, tô com a minha S3 killzinha Tá de boa, tô tranquilo Eu só sei que tem alguém aqui se eu tomar tiro Caralho, achei um capa 3 aqui perdido Eu só sei porque, tipo, às vezes o cara tira, daí eu vejo no mapa a setinha, mano Isso que eu tô falando pra você Se eu escutar tiro, olha no mapa, mano Vai ter uma setinha vermelha Ah, é, é, eu nem percebo isso Opa, a live Porra, velho Nem sei onde ele tá, mano Tô vendo Tô andando assim Tô andando sem rumo até alguém me acertar algum tiro Aí você avisa a gente Aqui, ó 255, ali no galpão grande, não Derrubei o cara Derrubei o outro Caralho Tem mais um correndo lá Ah, aqui já tá deitado Não quero nada aí Caralho Tem uma mira térmica, velho Que pica Caralho, mano Porra, que desculpa O cara, velho Que isso, mano O cara matou 15, velho Puta, que pariu O cara matou 15, mano Caraca, velho Onde ele viu essa gente toda, meu Deus Que isso, mano O cara matou 15 Eu não vi nem 5, mano Que isso, Grilo Pelo amor de Deus, mano Ah, mas matei meus três, né Mataram de boa Aí, 11 pontos Dá tanto de tudo Eu matei de novo Ah, moleque Olha lá, eu lá Uhul Uhul Jogamos bem, jogamos bem Mais uma vitória, filho Agora Bom Tchau